Meu olhar ficou tão triste com sua partida Agarrou tudo o que tinha e me abandonou Tenho no meu celular sua fotografia E a marca do seu beijo em minha boca ela deixou Ela leva tua alegria em seus olhos negros Ela te quitou a risa e te deixou o desvelo Deve ser algo muito grande o amor que tinha Quando tinha muito claro que não voltaria Olvídate, não sei como esquecer Não sei o que fazer Não diga isso meu amigo Essa mulher que foi tão boa Essa mulher hoje estupenda Suelta, camina e olvida de alguma maneira Penso nela todos os momentos do meu dia Olho sua fotografia e fico a reviver Isso não ajuda Agora o meu café de todas as manhãs se esfria Se me perguntam dela Eu não sei o que dizer Aproveita esta tristeza e escreve canções Vete ao bar de la esquina A mendigar sonrisa Con o tempo passarão estas desilusões Os bons amigos fazem que pasem deprisa Olvídate, não sei como esquecer Olvídate, não sei o que fazer Esa mulher que foi tão boa Esa mulher hoje estupenda Suelta, camina e olvida de alguma maneira Olvídate E aléjate Bem que podia ser eu No banco do carona pegando a estrada Podia ser eu Segurando sua mão, você dando risada Porque se perdeu Quem me dera que naquela hora Mudando a trilha sonora dessa viagem Fosse eu Te conheço bem Isso me conforta Sabe por que sei E um dia cê volta Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que é seu novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que é seu novo amor Mas me procura Mas me procura olhando no retrovisor Bem que podia ser eu Um dia cê Um banco do carona pegando a estrada Um dia cê Um dia cê Segurando sua mão, você dando risada Porque se perdeu Quem me dera que naquela hora Mudando a trilha sonora dessa viagem Se conheço eu Se conheço bem Se conheço bem Tá indo embora Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que é seu novo amor Mas me procura Mas me procura olhando no retrovisor Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que é seu novo amor Mas me procura Mas me procura olhando no retrovisor Mas me procura olhando no retrovisor Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se for verdade Eu preciso para ti Sei que não vou resistir Esta solidez Do amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Quem mandou me avisar Porque se for verdade Eu preciso para ti Sei que não vou resistir Esta solidez Eu preciso para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Música Canto moda do sertão, onde a vida é uma luta Nesse pedaço de chão, a preguiça não me assusta Eu rezo pra agradecer, sem perder minha conduta Vou ponteando a fé e abençoando este mundo Música Não uso da força fruta, minha arma é a palavra Contra a maledicência, o quebrando e reza brava Já sei me defender, olho gordo aqui resbala Aprendi com o mestre, Deus é mais e nunca falha Música Pra quem duvida de mim, eu mostro a minha ciência Do humilde o meu respeito, orgulhoso a competência Com o tempo se perde o medo, toda abraça vira cinza O mal rasteja por baixo e o bem voando por cima Trago a fé dentro do peito, bem perto do coração Ponteando moda boa, defendendo a tradição Nos braços dessa viola, eu mostro o desembaraço Felicidade a quem mora, é nas dez cordas de aço Viola minha viola, famosa dando estrangeiro Aplaudi de consagrada, meu orgulho brasileiro Olha seu moço, essa é a história de um sertanejo Gosto de acordar bem cedo Antes do sol nascer Gosto de sentir o orvalho molhando as pernas De ver a natureza Gosto do cheiro de mato Da maneira de viver Gosto do jeito caipira Das velhas piadas E moda sertaneja Gosto de andar a cavalo De tocar boiada Com o som do meu berrante Debaixo deste sol ardente Um chapéu de couro e um laço na mão Eeeh, esse é meu paraíso Aqui tudo é verdade Não se vê maldade O mundo é mais bonito Eeeh, estou no paraíso Aqui não tem saudade Só felicidade A vida faz sentido Gosto de andar a cavalo E tocar boiada Ao som do meu berrante Eeeh, esse é meu paraíso Aqui tudo é verdade Aqui tudo é verdade Não se vê maldade O mundo é mais bonito Eeeh, estou no paraíso Aqui não tem saudade Só felicidade A vida faz sentido Eeeh, esse é meu paraíso Eeeh, esse é meu paraíso Eeeh, esse é meu paraíso Aqui tudo é verdade Não se vê maldade O mundo é mais bonito Eeeh, esse é meu paraíso Aqui não tem saudade Aqui não tem saudade Só felicidade A vida faz sentido Eeeh, esse é meu paraíso Eeeh, esse é meu paraíso Eeeh, esse é meu paraíso Beija-me com calma E me fale com ternura Beija-me com a alma Dos que amam sem pensar Beija-me com o fogo Que me queima e que me cura Faça com doçura Mil promessas ao luar Beija-me a boca Me lava com teu riso E me deixa louca Pois só quero te amar Minha vida é pouca para dar-te Pra esquecer-me se preciso Pra seguir-te com um sorriso E esperar-te em nosso altar Veja os capos e as flores Veja as luzes e as cores Veja a chuva que resbala Na vidração Joga bem longe o ciúme E enche então com teu perfume Deixa teu dia e tua noite Teu segredo, o teu céu e o teu mar Beija-me o rosto quando estiver dormindo Um beijo é minha pele como na primeira vez Beijo abençoado da tua fonte, do teu vale e do teu monte Que enfeitiça e abençoa essa maneira de beijar Beija os campos e as flores, beija as luzes e as cores Beija a chuva que resbala na vidraça Joga bem longe o ciúme, enche então com teu perfume Beija-me diga com um grito que me amas Beija a torrente de amores Lançando fora seus temores Beija meu rio até o encontro com o mar Joga bem longe o ciúme, enche então com teu perfume Beija teu dia e tua noite Teu segredo, o teu céu e o teu mar O teu céu e o teu mar Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro seu mar Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro seu mar Você sempre será Você sempre será Sinto a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Um instante, um olhar Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro seu mar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro seu mar Me perco nos seus olhos E mergulho sem pensar Me voltarei Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será Eu nasci no mês de agosto O mês da flor do IP Os campos ficam floridos Que dá gosto a gente ver Mas para mim é tristeza Não posso me compreender Eu nasci no mês de agosto Mas foi só para sofrer Ai, 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 ai Da minha infância querida Eu não consigo esquecer Na porta da minha escola Um lindo pé de pé Na hora do meu recreio Ali eu me descansava Parece que a flor dizia Que a minha infância Que a minha infância Terminava Ai, 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 ai Logo veio a mocidade Pequenos dias e sonhos Passou na velocidade De um terminar De um terminar Transformando Transformando o meu sorriso Num triste e amargo Num triste e amargo Pranto Que chora ao ver no presente Esses meus cabelos brancos Ai, 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 ai Agora Agora, velho e cansado Me resta pouca lembrança Olho no campo Olho no campo da vida Pequenas rosas balançam No mês de agosto Eu vejo Os lindos pés de rir As flores nascem de novo Só eu não volto a nascer Ai, ai, ai Não dá pra encarar ter você Como amiga É querer apagar fogo Com gasolina Na verdade já faz algum tempo Que a gente se gosta E eu sei que você me deseja Seu olhar já me deu a resposta Somos dois corações E uma história Duas almas E uma paixão Sou a letra Em você melodia Somos partes Da mesma canção Acredita Tem destino traçado Que o amor Só fez a gente entender Uma parte Sou eu em sua vida Outra parte De mim é você Se a gente Se a gente se ama Um vinho Um vinho na mesa Um vinho na mesa Um vinho na mesa Acredita Batendo na porta Batendo na porta Estamos no clima Um vinho na porta Um vinho na porta Um vinho na mesa Um vinho na mesa Vidas que se acabam A sorrir Com luzes que se apagam Nada mais É sonhar É sonhar em vão Tentar o outro Iludir Se o que se foi Pra nós Pra nós não voltarás Jamais Para que chorar O que passou Lamentar Lamentar perdidas Ilusões Se o ideal Que sempre nos acalentou Renascerá Renascerá Em outros corações Vidas Vidas que se acabam A sorrir Luzes que se apagam Nada mais Nada mais É sonhar Em vão Tentar o outro Iludir Se o que se foi Pra nós Não voltarás Jamais Para que chorar Para que chorar O que passou Lamentar perdidas Ilusões Se o ideal Que sempre nos acalentou Renascerá Renascerá Em outros corações Renascerá 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 Aqui nesse bar Eu já gastei tudo Que tinha no bolso Tentando arrancar Do peito Maguado Triste desgosto A noite passou E eu não percebi Não valeu a pena Ficar sem dormir Sair dessa fossa Eu não consegui Noite triste Já é madrugada Embriagada Eu me encontro aqui Noite triste O bar vai fechar O bar vai fechar E até mesmo o garçom Me pediu pra sair Se não bater palma pra mim Não vou cantar não, hein? Aqui nesse bar Era o ponto certo Escolhido por ela Nessa mesma mesa Nessa mesma mesa Que fica em frente Aquela janela Pois foi nesse bar Que eu a conheci Nessa mesma mesa Que eu a perdi É por isso, amigo Que eu bebo aqui Noite triste Por favor, garçom Por favor, garçom Me traga as tuas doses Pra me despedir Noite triste Vou beber Na minha E ter a minha E ter a minha E ter a minha Pra depois sair Eu quero tudo de novo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais E aí Ah, como eu quero mais O quê? Você Você A roupa A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas O nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Aô, paixão Aô, paixão Vai subir aí Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais E aí? Você Lindo demais A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Você Como se o tempo e a vida Você Lindo demais Numa viagem Debaixo dos nossos lençóis De novo! Numa viagem Debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo De manhãzinha Não preciso de relógio O galo canta É o meu despertador O sol O sol vermelho Vem nascendo de mansinho Aquecendo com carinho O chão do trabalhador Abro a janela Abro a janela Olhando pra natureza Vejo as plantas molhadas Na noite que orvalhou Os passarinhos Os passarinhos Formam a mais linda orquestra Com seu canto Vira festa A vida do lavrador Cheiro da terra Cheiro da terra É perfume no sertão Tudo vira poesia Tudo é inspiração Cheiro da terra Na roupa do lavrador É sinal de mais um dia De trabalho E muito amor De manhãzinha Não preciso de relógio O galo canta É o meu despertador O sol vermelho O sol vermelho Vem nascendo de mansinho Aquecendo com carinho O chão do trabalhador Abro a janela Olhando pra natureza Vejo as plantas molhadas Na noite que orvalhou Os passarinhos Formam a mais linda orquestra Com seu canto Vira festa A vida do lavrador Cheiro da terra É perfume no sertão Tudo vira poesia Tudo é inspiração Cheiro da terra Na roupa do lavrador É sinal de mais um dia De trabalho e muito amor Cheiro da terra Cheiro da terra É perfume no sertão Tudo vira poesia Tudo é inspiração Cheiro da terra Na roupa do lavrador É sinal de mais um dia De trabalho e muito amor Lembra do nosso beijo escondido atrás da laranjeira De quando o mato do campo viava colchão E o nosso chuveiro gelado era cachoeira Minha pequena Minha pequena Quantas estrelas cadentes rasgaram o céu E quantos pedidos eu fiz só pra te ver de véu Levanta esse véu Levanta esse véu E hoje é a igreja Tá cheia Tá cheia Seu pai te trouxe até o altar Sua mãe não para de chorar Não é tristeza Valeu a pena Por tudo que a gente passou E quem um dia proibiu E quem um dia proibiu agora Abençoo Pequena Quantas estrelas cadentes rasgaram o céu E quantos pedidos eu fiz só pra te ver de véu Levanta esse véu Levanta esse véu E hoje a igreja Tá cheia Seu pai te trouxe até o altar Sua mãe não para de chorar Não é tristeza Valeu a pena Por tudo que a gente passou Por tudo que a gente passou E quem um dia proibiu Agora abençoo E quem um dia proibiu Agora abençoo Abençoo Por tudo que a gente passou Abençoo 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 É um sonho meu, nada se acabou Não é impossível, não consigo viver sem você Volte e venha ver, tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem o meu olhar, nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim Amor, que bom que voltou Já lhe esperava Com você distante de mim Eu só vegetava Eu voltei, te peço mil desculpas Foi embora sem dar chance E pra você, como existe muito amor Entre nós dois Voltei a tempo para não deixar morrer O que aconteceu com a gente Foi uma surra para aprender Está provado que não vive sem mim Porque também não vivo sem você Amor, que bom que você voltou Está feliz, amor? Muito, muito feliz Eu também estou muito feliz porque Eu voltei, te peço mil desculpas Fui embora sem dar chance pra você Como existe muito amor entre nós dois Voltei a tempo para não deixar morrer O que aconteceu com a gente Foi uma surra para aprender Está provado que não vive sem mim Porque também não vivo sem você Porque também não vivo sem você Eu também não vivo sem você E eu também não vivo sem você Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar O coração magoar, não consegue disfarçar Uma dor que vem do peito, uma vontade de chorar Mas pra isso é preciso, não se deve segurar É brilhar mais um sorriso depois de desagafar Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Obrigado amigo Marciano pela oportunidade de cantar aqui contigo meu irmão Muito sucesso, muito mais sucesso Obrigado Frank, é um prazer enorme cantar com você cara Também a felicidade, nesse lago no olhar Canta o coração da gente, canta em qualquer lugar Mas pra isso é preciso, não se deve segurar É brilhar mais um sorriso depois de desagafar Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, 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 canta Carolina, quando tem vontade de cantar Chora, 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 chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, 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 canta Carolina, quando tem vontade de cantar Chora, 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 chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, 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 canta Carolina, que esse choro é bom de chorar Pensa no choro é bom de chorar Pensa no choro, isso é um choro, né, mas sim Frank, eu acho que é chula, cara Chula, cara? É chula Oh, chula, o choro tá tudo chute misturado Tão bastante a fé Vamos juntos, vamos nós Quem cai e não encontra forças pra se levantar É só chamar que ele vem E não nega isso a ninguém Quem tem em seu coração tristeza e solidão Em todo lugar ele está É só lembrar que tudo fica bem Feliz Natal pra você, meu irmão Renasce Jesus em nosso coração Feliz Natal pra você, meu irmão Renasce o amor de Jesus Em nosso coração Quem tem em seu coração tristeza e solidão Quem tem em seu coração tristeza e solidão Em todo lugar ele está É só lembrar que tudo fica bem Feliz Natal pra você, meu irmão Feliz Natal pra você, meu irmão Renasce Jesus em nosso coração Feliz Natal pra você, meu irmão Renasce o amor de Jesus Em nosso coração Sempre tem alguém a quem preciso Pede perdão Só preciso fazer minha parte Só preciso fazer minha parte E estender a mão Feliz Natal pra você, meu irmão Renasce Jesus em nosso coração Renasce Jesus em nosso coração Feliz Natal pra você, meu irmão Renasce Jesus em nosso coração Feliz Natal pra você, meu irmão Renasce Jesus em nosso coração Feliz Natal pra você, meu irmão Renasce Jesus em nosso coração 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 Se dos teus lábios nasceram um sorriso sem explicação Renasce Jesus em nosso coração E é que eu estou sorrindo pra você E é que eu estou sorrindo pra você Com meu coração E se a brisa tocar teu corpo Despertar desejo e prazer No meu sonho No meu sonho eu tô fazendo amor Com você Se no caminho der um passem falso E cair no chão Estarei bem do teu lado Te cuidando, te estendendo a mão Tudo que você quiser eu quero Contigo eu não reclamo Se tiver medo de me perder Lembra que eu te amo Eu vivo pra te amar Eu vivo só pra te querer Te espero toda noite como a noite Espero amanhecer Eu vivo pra te amar Eu vivo só pra te querer Se não existe mais amor neste mundo É que todo amor do mundo Eu sinto por você Se algum dia eu tiver que partir Não vá chorar, não vá sofrer Do outro lado Do outro lado estarei te cuidando Esperando você Eu vivo pra te amar Eu vivo pra te amar Eu vivo só pra te querer Te espero toda noite como a noite Espero amanhecer Eu vivo pra te amar Eu vivo só pra te querer Porque pra te amar Porque pra mim você é tudo A eternidade em um segundo Se não existe mais amor neste mundo É que todo amor do mundo Eu sinto por você Deve haver um lugar Dentro do seu coração Onde a paz Brilhe mais que uma lembrança E se você Dê-lhe tentar Você vai encontrar Não tem necessidade de gritar Neste lugar Você vai sentir Não tem necessidade Zaque, ouça Sente Chega o tempo Vem enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão E estendendo a mão E aí 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 Se você for capaz De soldar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Se você for capaz Se você for capaz In this place We cannot feel We have to run We stop existing And start living Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Se fazendo irmão E dividindo o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Trar a hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia E esperança Create a world And no fear Together we'll cry Happy tears Seem dominations Turn their swords Into blue shams Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Se fazendo irmão E dividindo o pão Feel the world Make it a better place For you and for me And the entire human race There are people dying If you care enough for the living Make a better place For you and for me For you and for me Feel the world Feel the world Make it a better place For you and for me For you and for me And the entire human race There are people dying If you care enough for the living Make a better place For you and for me Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha já Se acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha já Se acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E será feliz E será feliz For you and for me For you and for me E será feliz E será feliz リケta La vida E é feliz E é feliz E é feliz Jáimagina Encher Vale Grazi E é feliz Quandoumen E é feliz Tempo E é feliz E é feliz E é feliz E aí